Você já tem mais de 40 anos e é mulher, vem percebendo mudanças na sua composição corporal, dificuldade de emagrecer, dificuldade de ganhar massa muscular, tem sentido que a tua libido deu muita oscilação, o interesse já não é mais o mesmo, tem se sentido um pouco sem tanta autoestima, olha no espelho e não tem gostado muito do teu corpo, tem sentido mais flacidez no corpo como um todo, ressecamento vaginal, perda de memória, tá mais deprê, mais pra baixo, muito ansiosa, às vezes uns calorões inexplicáveis pelo corpo. Pessoal, essa e uma constelação desses sintomas que não foram falados aqui podem estar relacionados ao período do climatério e menopausa. E hoje a gente vai falar sobre como que são essas fases do climatério e menopausa e como que você mulher pode encontrar um outro caminho pra você ter muito mais saúde, prevenção de doenças e realmente gozar de tudo potencial, todo potencial que teu corpo tem de realmente se manter saudável o maior tempo possível. Se você gosta desse assunto já deixa o seu like, fica até o final que você vai compreender melhor essa fase da sua vida. Bom pessoal, primeiro tem que entender que em geral temos aí o climatério e depois temos um período que é depois do climatério que é considerado o período menopausa. Em geral, a maior parte das mulheres no Brasil, elas entram em menopausa, ou seja, os ovários, eles param de produzir os hormônios ovarianos, em geral, em média, com 51 anos. A maior parte das mulheres entra em menopausa com 51. Qual é o conceito de livro da menopausa? É você ter ficado um ano sem menstruar e aí aquela data da última menstruação que você teve, a tua última menstruação, é considerada a data de início da menopausa. E a menopausa está no próprio nome, então pausa hormonal. Ela vai prolongar até o último dia de vida dessa mulher, ou seja, não é uma coisa momentânea. Então uma vez em menopausa, hoje a expectativa de vida das mulheres no Brasil está em cerca de 77, 78, com projeções que aumentam nos próximos anos. Ou seja, você vai passar uma mulher com 50 anos, vai passar talvez mais de um terço da vida dela, 40% da vida dela, em processo de menopausa. E essa é uma grande questão, porque as mulheres há 50, 70, 100 anos atrás, não viviam até essa idade. Então elas morriam por outras condições, outras causas, a vida era muito mais curta, a expectativa de vida no início de 1900 no Brasil, talvez 45, 50 anos, ou seja, as mulheres não tinham a vivência de estarem em menopausa há muitos anos. E hoje cada vez é mais comum. Portanto, é muito importante a gente pensar em algum tratamento para essas mulheres. Mas o climatério é o período que antecede. O climatério, ele em geral começa ali por volta dos 37, 38, 40 anos. A maior parte das mulheres com 40 anos, elas já passam a entrar em processo de climatério, que é basicamente essa queda hormonal que vai acontecendo, não em todos os hormônios, mas em alguns deles, como por exemplo a queda da progesterona. É o primeiro hormônio que a mulher tem uma queda. Vamos entender que a progesterona não é um hormônio só focado no útero, é importante para a gestação, para manter o útero íntegro, manter a criança ali estável, mas é um hormônio que tem receptor hormonal na mama, tem receptor hormonal no cérebro, tem receptor hormonal de progesterona nos ossos. Ou seja, ela é muito importante para diversas questões no organismo. Na medida em que a mulher com 39, 40, 41 anos começa a declinar a produção de progesterona, ela passa a ficar com uma predominância dos estrogênios, que é um outro hormônio que faz uma regulação com a progesterona. Quando a mulher tem predominância dos estrogênios, nessa fase da vida ela fica muito mais irritada, ela fica com muito mais TPM, com muito mais dor, ela passa realmente a ter dificuldade de dormir, mais ansiedade. Então tudo isso tem a ver com essa primeira fase do climatério, que é a queda da progesterona. Depois a queda do estradiol, que vai acontecendo lentamente. A mulher consegue ciclar, consegue ter a menstruação até lá seus 49, 50 anos, porém esse estradiol, esse estriol, eles já foram caindo ao longo dos anos. Então essa mulher já não tem uma otimização de estradiol no corpo dela, então ela passa a ter olho mais ressecado, pele ressecada, cabelo ressecado, unha fica mais fraca, os ossos passam a ter osteopenia, ela passa a ter menos elasticidade na pele, porque o estradiol é muito importante pro colágeno, ou seja, ela tem menos proteção cardiovascular, porque o estradiol protege o coração. Ou seja, a gente começa a perceber que logo dos 40 em seguida, a mulher começa a ter impactos lentos, mas importantes do estradiol também. Quando ela chega na menopausa, não há mais estradiol, não há mais testosterona. Então a gente tem a primeira fase, que é a queda da progesterona, a segunda fase também tem a queda do estradiol, ao longo dos 40 ou 50 anos, e finalmente pode estar acontecendo junto também a queda da testosterona. E a testosterona é um hormônio importante pra força, pra massa muscular, pra energia, pra disposição dessa mulher, pra ela ir pro fight, pra ela conseguir conquistar coisas. E a testosterona tem receptor no coração, no cérebro, não apenas, não é um hormônio só sexual. Então todos esses hormônios têm ação sistêmica. Então essas quedas começam a acontecer. Na menopausa não há produção praticamente, um pouquinho de testosterona a mulher ainda pode produzir, porque não é produzido só pelos ovários, mas também pelas adrenais. Mas a queda é muito grande. E se a gente não fizer nada com essa mulher, ela vai passar a ter sintomas muito intensos do processo de climatério e menopausa. Por isso que nós falamos hoje, na medicina preventiva, que é importante você buscar tratamentos antes de chegar na menopausa. Você pode já estar buscando um tratamento preventivo, no momento que você se reconhecer como mulher, se você quiser fazer um tratamento preventivo, já tem indicação. Mas principalmente perto dos 40 anos, é inexorável que o corpo vai tendo dificuldade de fazer síntese de vários hormônios importantes e rodar a nossa vida. sem uma otimização hormonal, é pedir para ter sintomas, para ter falta de energia, para não ter tanta performance, para realmente ter sintomas. E não é isso que vocês querem. Vocês querem ter prevenção, não ter uso de medicamentos, realmente só fazer suplementações. Então o modelo de medicina preventiva, ele já começa a tratar essa mulher desde os 40 anos, e a gente vai vendo quais quedas estão acontecendo, quais são os sintomas e quais são as prescrições indicadas para essa mulher. Às vezes ela vai usar só progesterona, às vezes vai usar estradiol, às vezes tem que regular outros hormônios, como o DEA, o cortisol, a tireoide, o T3, a vitamina D, a melatonina. Tudo isso tem uma ação sinérgica para que ela atravesse esse período de climatério-menopausa de uma forma melhor. Lembrando que você não precisa ter sintomas, as quedas hormonais precisam ser detectadas laboratorialmente e casar com o seu caso clínico. Mas a ausência de sintoma não quer dizer que você não tenha queda hormonal. A única questão é que você ainda não manifestou sintomaticamente, mas já exige uma intervenção para que você não chegue lá. E lembrando também, pessoal, que essas reposições bem indicadas no período de climatério-menopausa, elas podem ser muito úteis para você evitar várias doenças. Doenças cardiovasculares, o câncer, as doenças autoimunes, a demência de Alzheimer, o Parkinson. Por quê? Porque todas essas doenças que eu estou citando, elas têm em comum o estresse oxidativo, a inflamação crônica subclínica, que os hormônios, de uma certa forma, têm um papel muito grande de evitar esse processo. Inflamação crônica subclínica não é uma coisa só causada pela carência hormonal, mas os hormônios têm um papel preponderante, muito importante para frear esse processo. Ele vai acontecer, nós vamos envelhecer, porém, uma pessoa que faz reposição hormonal e uma que não faz, uma mulher que faz, e uma que não faz, é uma diferença absurda. Vocês que fazem reposição hormonal já viram a diferença entre vocês e as suas amigas que não fazem ao longo de 5, 10 anos? É uma diferença absurda em tudo. Tá, meninas? Então, era sobre isso esse vídeo. Eu espero que tenha sido esclarecedor para a gente entender um pouco esses períodos. Lembrando que o tratamento não deve começar só quando você está em menopausa. Tem que começar muito tempo antes para a gente poder ter um desenlace, essa vida que vai vir após a menopausa muito boa, com muita qualidade de vida, com muita energia, com muitas realizações. É tudo isso que a gente espera quando vocês buscam um tratamento preventivo. Tá bom? Fiquem bem, cuirem da sua saúde e até a próxima.